Tradicional É o meu ponchito rasgado Meu chapéu meio embarrado E minhas botas com sal dos potros Tradicional É o que trago no meu jeito Com alma e com respeito Cantar a terra que eu amo Tradicional É o meu rancho enfumaçado Com charque dependurado No tempo dos carreteiros Tradicional São minhas pichas de domingo Quando se monta em qualquer pingo Pra visitar a namorada Tradicional Falando do que eu conheço Não há tempo nem endereço Quando se é tradicional Quando se é tradicional Tradicional É o pingo escravando a terra Do chão que o touro berra E o galo acorda mais cedo O que mora no coração Engraizado Bem no fundo Não há casca que é cura Nem opinião do mundo Que arranque pra fora Sentimentos Sentimentos de pátria Cicatrizes Memórias Nem o tempo ou distância Ofuscarão nossas glórias Tão pouco Tão pouco No coração Tradicional É o meu pão chito rasgado O meu chapéu meio embarrado Em minhas botas com sal Dos potros Tradicional É o que trago no meu jeito Com alma e com respeito Cantar a terra que eu amo Tradicional Tradicional É o meu rancho enfumaçado Com charque dependurado No tempo dos carreteiros Tradicional São as pichas de domingo Quando se monta em qualquer pingo Pra visitar a namorada Tradicional 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 Falando do que eu conheço Não há tempo nem endereço Quando se é tradicional 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 Eu fico escarvando a terra No chão que o touro pega E o galo acorda mais cedo O que mora no coração Enraizado Bem no fundo Não há casca que cubra Nem opinião do mundo E arranque pra fora Sentimentos De pátria Cicatrizes Memórias Nem o tempo Ou distância Obuscarão Nossas glórias Tampouco No coração No coração 400 200 400 200 300 300 400 200 400 400 300 watts mb